Você sabia que o Juventus ia construir um estádio onde é sua sede social atualmente para substituir o estádio da Rua Javari? Essa é uma história que essa flâmula aqui conta e nós vamos mostrar isso para você agora. Amigos do Manto Juventino, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Eu queria agradecer primeiro ao meu amigo Rodrigo Capela, colecionador de camisas de times de Portugal, também da Associação Portuguesa de Desportos, e lá visitando a terrinha, além mar, ele encontrou esta flâmula. Então nós fizemos a aquisição por meio dele, desta flâmula sensacional do Clube Atlético Juventus, que estava lá por algum motivo, foi parar lá do outro lado do Oceano Atlântico e foi resgatada de volta aqui para a Moca. Olha só que interessante, todos os detalhes que aparecem nesse desenho e a flâmula, claro, que completa ano que vem 60 anos, já que é uma flâmula de 40 anos do Juventus e ano que vem o Clube Atlético Juventus comemora 100 anos, portanto a flâmula também comemora o aniversário redondo. Essa flâmula tem 59 anos agora, em 2023, e ela mostra um período muito interessante da história do Juventus, que ficou registrado, eternizado, nessa ilustração. Porque aqui nós temos o desenho da Rua Javari, inclusive a Javari pintada naquele tom meio amarelado, meio bege das paredes, que perdurou até os anos 90, anos 2000, ainda era assim a Javari, depois pintaram de grenar em branco, mas a Javari tinha os muros dessa cor. E se você observa bem a imagem, vai perceber ainda alguns outros detalhes que não existem mais na Javari, inclusive tem tudo a ver com o vídeo que a gente já fez aqui no canal mostrando coisas que existiam na Rua Javari e não existem mais, um dos vídeos mais vistos do nosso canal. E aqui nessa flâmula a gente percebe exatamente essas coisas que não existem mais na Javari e que existiam lá em 1964. Eu estou falando da iluminação, está bem claro aí que tem os postes de iluminação, os refletores que iluminavam os jogos noturnos na Javari. Aqui embaixo tem mais uma coisa que não existe mais na Javari, que em 1964 existia. São esses dois salões, na verdade um salão. É o ginásio de futebol de salão que existe até hoje na Javari, esse aqui do lado direito, né? Mas do lado esquerdo ali, onde existe a enfermaria, onde inclusive está hoje o busto do Clóvis, o busto do Pelé, existia um outro salão. Esse salão aqui era um salão usado para reuniões, para eventos, para festas, para o carnaval dos Juventus, numa época em que o Juventus não tinha sede social. Em 1964 nós tínhamos um momento importante na história dos Juventus porque estava acontecendo a transição justamente, em que o Juventus estava construindo e inaugurando esta sede social que está aqui embaixo. A sede social que existe até hoje, ali na Rua Juventus, foi entrada pela combinadora Roberto Golini. Inclusive, está aqui o nome, estádio Roberto Golini, aqui no detalhe. E por que estádio? Até hoje o clube oficialmente chama a sua sede social de estádio Roberto Golini. E por quê? Porque era para ser feito também o estádio ali. E aqui nós temos um mestre de cerimônia, sei lá, parece um garçomzinho. E ele está mostrando aqui justamente, nesta posição aqui, logo embaixo dele, ao lado aqui da perna do bonequinho, está um estádio, veja só. O Juventus tinha nos planos, construir além do conjunto aquático, das quadras e dos outros prédios ali que compõem a sede social do clube, existiria um estádio e substituiria provavelmente, eventualmente, a Rua Javari. Já que a Rua Javari, inclusive, não era nem propriedade do Juventus, era propriedade da família Crespo, ainda naquela época. Então, aqui era um registro de uma passagem que aconteceria da Javari para os novos tempos na sede social com o estádio Roberto Golini. Sensacional, né? Material muito bacana que eu tenho aqui o prazer de trazer para você, para compartilhar com você, essa curiosidade e essa preciosidade, essa relíquia que faz parte do acervo do manto juventino também. Para mais curiosidades como essa, para mais história do Clube Atlético Juventus, é só se ligar aqui no canal Manto Juventino e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para você e até mais!